Só deixei no cair a multidão Da terra dos mortais da confusão Navego sem farol, sem agonia Distante E vou nesta corrente Na maré No escuro Da menor Consolação Acordo a meio do mal Que me arrepia E foge A minha paixão é loucura Ando Numa via já impedida O navio anda à deriva Sozinho Não é grande o mal Bem pouco dura E quando Afundar a minha vida Se calhar Sou prometida Do mundo Do mundo Amém.